Desce, eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto o Travis Essas notas são investidas em tripe Joias no seu pulso não te tornam hype Couto vs Jayalook Joga lá pro lado que a cara vai ver se enxerga Ela vai ver se enxerga, ela vai ver se enxerga Ela acabou pra cima Quem não levantar a mão, não vai conseguir pegar ônibus pra voltar e o trem É só o sítio mais pesado da tribo que incendia em Xabatara Talvez, Xabatara É só o sítio mais pesado da tribo que incendia em Xabatara Talvez, Xabatara Talvez, Xabatara Yeah, 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 yeah Pode pá, moleque sequela Tá ligado é trapstar Mas ae, ideia de favela É que eu tô ligado que você é componente Oponente, bate de frente Não, certo beat quebrei o seu dente Porque cê é fraco, cê é Jayalook É certo mano, MC fez esse bico de Facebook Eu vi essa fita, é o look Pode pá, mas é freestyle mesmo e eu vou chegar pra atacar Na moral Tipo vagabundo Charlie Brown Cê tá ligado eu acabo com sua moral Ele que é da ideia fake Pode pá, você não é chique Suas ideia fake E eu pulei de switch Eita balado E ae menino de raia? Loeirinho Smith Jogar com o Brasileiro Ae, oh, oh Pulei de switch nesse instrumental Como eu vim da Bahia Suas ideia eu pulo é só dando hortão Otário Já vou mostrando como vou fazendo Cê não consegue no freestyle eu tô desenvolvendo Cê falou de curtida Mostro na disciplina Foda-se a internet ao geral e curti nas rima E ae, é isso que importa no improvisado Cê não sabe mano, porque seu flow é ultrapassado Falou de trapstar, nem falei isso insignificante Mas trapstar significa traficante Otário Provei se pega, vê se você sabe Não consegue mano, acabo com você com lifestyle Porque você desanima o baile Cê fala de dente, eu sou mais antigo Me chame dente de sabre Vá bolar, vá bolar Barulho para se bater Luto Jaya Galera foi no Jaya 1 a 0 Recomece filho Quero ver geral participando família Joga a mão pra cima na unidade mesmo Todo mundo chega com nós Dois geral Mate-se cara no trap 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 Manda-se cara agora mano Vou chegando nesse improviso Mate-se cara no trap Cê perde a batalha Falou de dente sai mordido Porra, mano Sabe como é meu fazendo mano, percebeu, sou paloso Tô mortando nesse beat, porra, foca raivoso Mano, sabe que eu vou fazendo, você não consegue, vai desenvolvendo Olha essa levada mano, agora que dia já tá fazendo Tipo cê fala de fake, 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 mano que você sumiu É claro mano que cê é fake, falou que cê é bom, certamente é fake news Não pega, mano, sabe, tô fazendo minha levada cara Você não consegue, porra, cê não rima nada cara Você tenta fazer isso na improvisada Eu nem falei de trapstar, cês só falam da minha levada Tipo ideia de joga, cê tá ligado, parça que eu te chuto pra tanga da mandápio Ele quer falar que é trapstar, trofica dando na minha frente, cê é um larápio É isso que cê é, tá ligado mano, eu sou envolvido Tipo assim, o trapstar, e eu sou assim, o maltravel e o mal vestido Assim você se pode ter ideia de Black Ellen, tá ligado o que que tem? Tipo assim, você vem com seu flow, prefiro lembrar Essencial tem play, mas o trap é foda, cê tá ligado? Cê tá ligado, cê tá ligado, e nós trabalha Terceiro, terceiro O que que cê achou, Alba? Foi fraco, né mano? Não, não... Ah, não foi todo mundo, velho Já o lado B aqui gritou terceiro, mano Aqui ninguém gritou mano, tá ligado? Vamos lá, vamos fazer a votação Se for pra C vai ser então, tá ligado? Vamos lá Barulho para as rimas dele Jaya! Guto! Jaya! Guto! É terceiro mano Terceiro! 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 Liter breed Vir hear Cara. Diria Vai fundo Cltir Calma 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 Super Toma! 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 Caralho! Tá ligado, tá ligado, mano Tá ligado, tá ligado, mano É que você fala de trabalho Nós também trabalha, mano E olha quem diria Só que não é como a sociedade quer Mano, eu faço a minha correria Você tá ligado, mano? Como é que eu vou mostrar no trabalho? Trabalho, eu não te admiro Tô trabalhando, você não trabalha Porque você não trilha, meu dia é trilha Tá ligado que no freestyle agora você chegou do fuga? Tipo assim, eu trabalho, mas vivo a vida, seu madruga Desse jeito, cê tá ligado, mano? Você é vacilação Eu durmo mesmo cedo, tá ligado? Você se perde nas ideias do madrugadão Seu madruga mesmo, mano, percebeu que agora a cara vai ficar maluco Cê pode falar que é seu madruga No cachorro, trepe, vai tomar cascudo Contala! Mano, ei, pegou aqui no caminho, mano Não é madruga, tá? O Jayalook nasceu, acelora e laranjinho Cê é a zero? Tá ligado que agora eu já tô de deboche Tipo assim, a energia é tão forte que não é episódio Deixa todo mundo em choque É isso que eu faço, mano Tá ligado que você aqui é cuzão? Pega a união, cê é vacilão Cê tá ligado? Se quiser chegar, parça, só tem a mão Choque mesmo, mano, tipo choque Percebeu que agora cê não é becoceiro? É claro, choque com essa rima bosta, mano Certamente veio do fueiro Cê tá ligado? Cê percebeu, valeu que não tem adrenalina O Jayalook causa tanto choque Que eu tô rimando de cabelo pra cima Super choque Tá ligado? É isso mesmo, cê esbanja Não Tipo assim, tô no meu corre Você na terra e eu voando numa tampa É isso mesmo, diferenciado, mano Tá ligado que você tá por bike Não, cê é mentira Eu tô falando você na tampa e você no rap Mas não percebe como é que eu faço agora no freestyle e você não cresce? Você é tampa, só que é de plástico Eu tá com fogo e o desaparece Não, cê tá foda Cê faz ele assim na agulha que você não consegue e segue Nificante Jayá também tá voando na tampa, mano Só que essa tampa é de diamante Diamante, tá ligado? Que você errou na sua boca diurno Você se fode nas suas ideias Eu tô fuga na noite Me chame de noturno É isso que eu faço, parça Tá ligado? Que meu trabalho é na rua Eu tô rimando aqui Mas cê sabe que minha amante é a luz da lua É com vocês família Barulho para as irmãs de Jayá Luki Guto Confirmando Jayá Luki Guto Jayá Luki pra cima faz muito barulho pra Guto e quebrada Acabando Desce Dessa bunda no meu Remag Sempre me deixando lá em cima Porque lá em cima eu me sinto tão leve Quase nas nuvens Sempre tô voando então tudo bem Usando as coisas como o Co-dem Todo dia agora eu tô Stoned Bom, 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 bom